Família Atos Lima Ressin nebe afetado os desastres naturais onde evacua o centro de formação do Bosco Kumoro. Cida que filha baúma, tam a sirene residência, retém estragos total. Responsável centro de formação profissional do Bosco Kumoro Hatetem, os famílias Atos Lima Ressin nebe evacua o centro do Bosco, ratnulo, cida que filha baúma, tam a sirene uma retém estragos total. Família Barak, nebe maiane, amir registro to Atos Lima Ressin, nebe semana kotuk, comece filha, e barak onamak filha. E toho ohin loron domingo, e da neba semana ruona, nebe antao, sirene be uma dia, be etama, o balum uma monu, me be, sirene filha, no ba hadia sirene uma, e a família Idarua, nebe sirene alu uma baraka temporária, para sirene ela, no hadia sirene uma, ne sirene filha ona. E toho ohin loron domingo, e la iane, famíliya Atos Lima Ressin, nebe se hela iane, e a mi identifica, cada sirene uma baraka motaluri, e a categoria tolu, uma motaluri, ra ianehan, ou be, maxi, iha, sirene oktun. Por exemplo, sirene be, se iane parte das tolunian, também sirene oktun, então sirene maxi, concentra na fatinia de um bosco to agora. Cidadão balum, minha residência, Raimono Hanehan, balum corrente mota, ma que estraga, no selo, sirene uma, continuana, conu, otahou. Eduardo Antônio Freitas, agradece, a congregação salesiano, nebe ofereceu na fatinia, mas be, lamenta, a ausência, intervenção, o sirene farnou. A minha agradece, na fatinia, irmão, madre, padre, e a parte, a cousine, a tenham ame honesto. Mas mesmo o governo até a data, cidadão com mãe, ousi, ou se, uxi, uxic, lefom balou ma'em, a minha fatin看到 também. A mochira, na fatinia, uxic esperança na fatinia ma'em, e o liuxi lefom e da namem, ma dala na domingo ba'an. O que é que posso lakbanheira, a minha fatinia vai, ma hazke, be, naota, na focused in a fatinia, a minhaНеaxol teria imitado com a mochira, madre, irmã, si ra, frate si ra, me ab Grey we. Vítima Cira continua a provisória e a baraca ao redor do Bosco. Rodirinho apoio a recuperação com o signo Farno. Rony Silva, Lucas Monteiro, Artetale.